Não, liga ela aí! Pessoal é tipo uma coisa que eu acho que vai não 508, mas certinho é que eu não fiz uma coisa. Tá? Não, eu acho que é. Pois é. Eu acho que é maior. Não, não, tudo bem, mas aí a gente vai. Mas aí, claro, tem opção do leve, né, velho, pode achar que o verde é diferente, entendeu? É que, tipo, eu não sei como é que é, agora fizemos o feio, mas, tipo... É, onde eu vou, tem esses vermelhinhos? Tem, ou é tudo vermelho? Ok. É, não, tem, não. Tem o vermelhinho aqui, velho. Tem a parte vermelhinha aqui. Não, fecha, pap. Ok. Vai aqui, né? Liga os neblina. Os neblina. Não, tá, não. Olha aí. Olha aí.